Vambora, mais ou menos assim, nesse passinho assim, ó Chega Tudo bem, Tami? Você não vai vir? Vamos! Alt F4, ô jogo filha do mamãe Achou que eu ia falar palavrão, né? Não, tô evoluindo, galera Tô evoluindo, filha da... Deixa eu dar uma... Pera aí, cadê o carregar? Ele realmente tirou meu checkpoint? Será que foi isso mesmo? Ah, deu new game, mas não é new game Puta, mano, tô fudido Vamos lá, mano, hoje eu vou tentar não me estressar Eu vim mais preparado, né? Da outra eu não tava E aí eu me frustrei e já fiquei bravo Então eu já vou ficar, tipo, livre disso, sabe? Desse sentimento ruim, mano Ah, mas aí morre logo na primeira Não sei se tem muito o que fazer, mano Ah, mano, você tá de brincadeira Olha ele aqui morto Não, puta, mano, eu queria deixar ele aí, velho Pra eu lembrar o quão burro eu sou... Ai, ai, de novo, ó Não, não morre, não, não morre, não, não morre, não Sobe aí, mano Vai, 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 sai Ah, velho Não era pra ficar com raiva aqui, mano É só depois Ó a galinha lá, ó Joga, joga nela Porra De primeira, velho Meu Deus do céu Boa Então agora aqui provavelmente vai ser o checkpoint Deixa eu só testar na hora que eu morrer Tem que apertar em alguma coisa pra salvar Ah, eu acho que no outro episódio eu não fiz isso Ok, vamos, 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 vamos Aqui a música começou a ficar um pouquinho mais tensa agora Subiu Ok, família, pra onde eu vou? Pra lá Pra cá, ó, pra cá, ó, pra cá E aqui ele já me jorge Aqui eu sei que tem um que me joga lá pra frente, mano E eu acho que é esse daqui, ó Quer ver, ó Vai tomar no... Ó, esse daqui do meio que me joga lá na frente 3, 2, 1, vai Ah, não, eu fiz errado Ele vai morrer de altura agora Eu acho, eu acho Não vai dar não Cai pra dentro, porra A música que ele coloca Ó, a música de como se eu fosse um palhaço, ó Tô no circo Eu vou ficando puto e cês vão rindo Ah, boa Que checkpoint mesmo, mano Nossa, isso já me facilita E me dá uma felicidade instantânea, mano Sério Ó, já sei Eu pulo então Ai, não era pra pular aqui nesse Meu Deus Morri Boa Aqui, ó Pulo aqui no meio Ah, não, burrão Aqui, ó, aqui, ó Fica aqui, família Pronto, putz É isso, molecada Só vambora Deixa eu pensar aqui Opa, deixa eu ver Aqui a gente passa por baixo Ou por cima pulando mesmo Acho que eu vou tentar ir por cima pulando 3, 2, 1, pular Não deu, não deu, não deu Não deu Meu Deus Ah, tá, esse daqui era por baixo Ah, mano Pulei errado E morreu Ah, é verdade Por que eu voltei daqui? Ah, eu consigo salvar só a última Só a última Que eu acerto Que ele consegue salvar Tem que ficar salvando o checkpoint toda vez Quem quiser esse jogo, mano Mas ok Sem pensar no passado Aqui o nosso pensamento, família Tem que ser no futuro Só Ah, não, mano Ele me pegou Opa, opa, opa Esqueci do balão Peraí, peraí Deixa eu pensar no balão aqui, mano Não, não sobe mais, né Putz Não sobe mais o balão Ok, não preciso de balão Ah, mas preciso de De Muita coisa Nossa Preciso de um pouco mais De confiança, velho Ai Mano do céu Mano Aí, ó Aí, ó Errar também o frango Eu já não erro mais Ai Ah, não Perdi Perdi, perdi, perdi Acabei de falar que eu já não erro mais Não é pra você ver Como é que é o universo, né O universo vê que você tem autoconfiança Ele fala Opa, peraí Peraí que já tá ficando arrogante já, hein Deixa eu só te dar um pouquinho de depressão Palavras não bastam Não dá pra entender Guardei toda a raiva que eu teria hoje no dia E falei, não, já já eu vou desestressar Que é o intuito dessa série mesmo, mano Se eu continuar Não vou continuar Caramba Será que é um easter egg aqui? Ah, não Aqui acaba Putz, eles deveriam ter Tipo, deixar um atalho por aqui, velho Que seria cessado de um jeito mais arriscado Mas ele estaria aqui Olha a minha galinha, mano Ela sabe que vai morrer Eu vou cair na água Eu vou morrer afogado Mas ela vai continuar vivendo, mano Vambora, galinha Ó, ó, ó Errou Não, mano Caralho Caralho Desde que eu falei que eu já não errava mais Eu só tô errando Meu Deus Por que que meu cérebro faz isso comigo, mano? Eu tinha que ser um pouco mais confiante Ô, velho Não, não Se ficar morrendo de besta assim Aí não vai dar Ei, ei, ei O cara não tava satisfeito de eu morrer na queda Não, ele tinha que botar uma armadilha ali Perdi o balão Perdi o balão Perdi, perdi Perdi nada Olha ele aí, ó O sonho nunca morre O sonho nunca morre 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 sim, mano Oi Nossa, mas que idiotão, mano Eita, meu Deus A segunda chance vem E vem mesmo Então tá Sobe aqui Ok Pulou pra cá Sem muitos problemas, ó Sem muitos problemas É assim que tem que ser, mano Tem que levar as coisas como, né Com facilidade sempre, mano Ó, ó Tranquilo Na hora que pula aqui Só não erra o clique de novo Pelo amor de Deus Que não é nem clique, né É o teclado mesmo Nossa, essa parte é um pouco Mais difícil Olha, quase Quase, quase Eu sei que esse tá mais perto, ó Então a gente controla a ansiedade, mano Mas... Agora, 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 agora Agora, agora, agora Agora, salvei? 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 Não Mano Não, 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 não Não mexa Não pense, boa Mano Nossa, ele pula automático, velho Ele é doido Ele vê um degrauzinho E ele fala Ah, vou pular Boa, boa, boa Boa, boa Boa demais, velho Aqui, aqui, aqui Perfeito, família Esse daqui é pertinho também Nossa senhora, parecido Peraí, mano Nossa, esse daqui tá muito fino Mano, esse daqui não dá Uh, meu Deus Ok, 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 ok Esse tá na diagonal Fudeu Depois é pro cano ali E é nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, família É nóis, família Meu Deus, mano Cadê uma galinha? Não tem galinha aqui perto? Vambora Então, aqui, deixa eu ver Só pegar no meio aqui, ó Pegou no meio Saiu correndo igual um condenado louco Ah, não, velho Ah, não Calma, cara Calma Calma, cara Que maluco, mano Esse jogo não é Hoje não Hoje não Hoje sim Peraí, música Ela já aumenta na hora Meu Deus, mano É sempre quando eu chego aqui Que dá uma Nossa, dá quase Boa, boa, boa Meu Deus Boa, boa Eu prefiro poder Nossa, mano É isso É isso, é isso, é isso É isso Ó, 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 ó Pronto, pronto, pronto Pronto Ok Nossa, esse é muito fácil, mano Peraí Calma aí, mano Deixa eu até Deixa eu tirar o óculos um pouco, mano Vamos ver como é que vai ser a estratégia Já vai começar aqui quando ele estiver aqui embaixo Aqui, ó, ó Tipo agora, ó Aí, ó Beleza, beleza, beleza É isso, aí pula já Boa, família Mesma coisa aqui, ó Pega um pouquinho pra baixo Acho que foi muito Beleza, beleza, beleza Perfeito, perfeito 3, 2, 1, pula na pedra Ele seja feliz, cracudo Mas ok Meu Deus, que lindo Ah, mano, aí, fui ver os bichos Agora eu vou morrer muito pesado com a perna Morreu nada Morreu nada Ele morre por muito menos, mano Por que agora ele não morreu? Mas graças a Deus Vou até fazer o nome do pai aqui Que bonito isso, mano Vocês têm peixe, Mar? Eu tenho galinha, ó Ok, vambora Vai, mano Acho que se esse bicho relar em mim Ele deve me jogar, né? Vou até tomar um cuidado Peraí Peraí Sem me jogar pra lá Sem me jogar pra lado nenhum Calmou, calmou Tudo certo Graças a Deus É pra lá que eu vou Ou é pra aqui pra cima Não As ideias deles, mano É bomba Da onde? Nossa senhora, velho Então tem que ir rápido demais Ai, galinha do caralho Galinha do caralho Nossa, mano Família Se eu morrer agora É só lá atrás, mano Ah, não creio, mano Não dá pra voltar lá pra trás Ok Essa bomba vai lá Demorou, demorou Eu vim no lugar errado Ou tem que pular ali mesmo? Ih, caralho Agora eu não sei, mano Ué Para, para Não, música Peraí, música Você me desconcentra É pra lá, né, família? É pra lá, é pra lá, pra lá Ah, aqui, ó Um bagunzinho que sobe Será que vale a pena ir por aqui? Acho que tem que ser, né? Daí eu pulo no primeiro E já pulo na plataforma ali Demorou Vambora 3, 2, 1 É nosso, é nosso, é nosso É nosso, é nosso Segura, segura Segura, segura Me derrubaram aqui Ah, tá Voltei pra cá Já ajuda, vai Vambora, família Tamo aqui de novo Numa só, mano Vai Explode aí E aqui a gente já Ai, mano Eu tinha esquecido Agora Ah, olha o burro também Olha o burro também Mas o cara faz muita burrice, mano Ó, família Agora, hein, mano Só deixa eu ver a bomba Na hora que a bomba explodir Tá Na hora que a bomba explodir Ah, ele joga em mim, mano Pensei que ele ficava mirado sempre aí naquele cano Ele joga em mim, velho Ah, mano, o cara morre no céu O cara, mano, ele pode cair de 50 metros que ele não morre Mas agora ele voa um pouquinho Mas agora ele voa um pouquinho Puta Aí é difícil, mano Ficar morrendo aqui E morreu Quem pediu pra ele fazer isso? Mano Ah, vai tomar, não Mano, de novo No mesmo lugar, mano No mesmo lugar Enfim Ah, mano Mano Bom, se Deus existe Ele vai me botar, mano Bem num lugarzinho seguro Ó, bem gostosinho E morreu Na água, porra Opa Boa, 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 boa A bomba vai vir Ah, esqueci que tinha que pular aqui, mano Ah, não, burrão Ah, não, burrão Eita, deu certo, burrão Deu nada Não consegue, né Vambora, 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 vambora Cadê a bomba? De novo De novo De novo, mano De novo Você errou ali no mesmo lugar, velho Ai Ah, beleza Obrigado Vambora, mano Eu já tô na cabeça que eu tenho que pular naquela parte Peraí, peixe Entra aí Boa Ok, vai dar tempo Deu, 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 bora Vem aqui, bolinha É nóis Família Ah, esqueci disso Já era, já era, já era Então pula rápido Pula rápido aqui Nossa, deu certo Deu certo ainda Meu Deus Tá, vambora, mano Pula ali Aqui E aqui E aqui E aqui Não deu Não deu Mas tô do lado Isso que importa Vai, 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 vai Isso, pula aqui E depois Nossa, não precisava ser o mais difícil, mano Esse é o desafio, mano Tentar não desinstalar isso, velho Tchau, família Tentar não desinstalar isso, velho Tentar não desinstalar isso, velho Tentar não desinstalar isso, velho Tentar não desinstalar isso, velho